No próximo capítulo de No Rancho Fundo, depois de Arthur ficar na mira da arma do bandido, Marcelo Gouveia simplesmente salvará a vida de seu amigo, acabando finalmente com os planos de Ariosto. Além disso, o canalha acabará descobrindo que seu filho escapou do cativeiro, ficando desesperado ao ver que seu plano deu errado e que ele se dará muito mal com a fuga de Arthur. Tudo deve acontecer a partir dos mocinhos, onde Arthur acabou ficando na mira da arma do bandido, deixando o rapaz assustado ao ver que poderá ser baleado. Porém, será nesse instante que Marcelo Gouveia entrará em ação, onde o cafajeste simplesmente irá acertar a cabeça do bandido, fazendo com que o mesmo caia na hora desacordado. Depois do acontecido, Marcelo correrá até seu amigo, onde junto com que nota, irão levantar o rapaz. Marcelo comenta. A gente precisa ir embora antes que o diabo volte a si. Um pouco mais tarde, os três já estarão no Hotel São Petersburgo, onde cuidarão de Arthur nesse momento tão difícil. Que nota comenta. Tu já tá se sentindo melhor? Eu tava morrendo de preocupação. Quem será que fez uma coisa dessas contigo, meu amor? Arthur responde. Agora tô me sentindo bem. Tô muito feliz de ter saído daquele inferno. Temos que descobrir quem está por trás desse sequestro. Eles ligaram pedindo resgate? Como foi que vocês me acharam? Nesse instante, Marcelo decidirá esconder a verdade. Já que o canalha ouviu quando Ariosto revelou que havia sequestrado seu filho. Tomando a decisão de mentir e contar outra história para os mocinhos. O amigo de Arthur então explica. Eu estava voltando da Gruta Azul, quando vi teu carro vindo no sentido contrário. Com três cabras mal encarados lá dentro, e nada de Arthur. Na mesma hora, fiz meia volta e comecei a seguir o carro. Mas quando os cabras saíram, armados até os dentes, eu achei que não ia dar conta sozinho. Foi aí que voltei pra buscar reforço. Arthur fica impressionado e fala. Mas tu não resolveu chamar a polícia? O cafajeste responde. Acho que não era uma boa opção. Se chamasse a polícia, talvez esses bandidos pudessem ter feito algo pior contra tu. Achei melhor não arriscar. Arthur então comenta. Tu fez o certo homem. Tu me salvou. Dando um grande abraço em Marcelo. Nesse instante, que nota vai se aproximar de seu amado. Ficando muito feliz ao tê-lo de volta. E será nesse instante que Marcelo vai passar uma grande raiva. Não conseguindo ver o afeto entre o casal. O rapaz então diz. Tudo é sempre para o Arthur. Não tem injustiça nesse mundo. Decidindo sair do quarto revoltado com a falta de reconhecimento de que nota. Deixando os mocinhos intrigados com a pressa do rapaz pra ir embora. Enquanto isso, Jordão chegará no cativeiro. Tomando um susto dos grandes ao ver que Arthur não está no local. Ele comenta consigo mesmo. Meu Deus do céu. O garoto sumiu. Mas esses cabras são uns imprestáveis mesmo. Preciso correr até o Ariosto. Ele precisa saber disso. Não pensando duas vezes ao ir até o pai de Arthur. Ao chegar com toda a pressa do mundo, Ariosto comenta. Que euforia é essa rapaz? Não vai me dizer que aconteceu alguma coisa com o Arthur. O que vocês fizeram? Jordão responde. Seu Ariosto, sinto lhe informar. Mas o Arthur fugiu do cativeiro. Deixando o empresário completamente assustado com o que acabou de ouvir. Ele responde. Meu Deus. Mas como isso foi acontecer? Vocês são uns imprestáveis mesmo. Tá mais do que na cara que não posso confiar em ninguém. Pelo menos vocês sabem quem tirou o meu filho de lá? Jordão responde. Não, eu não tava no local na hora. Mas encontrei o nosso aliado desacordado no chão. Então foi alguém que tirou o teu filho de lá. Não acho que o Arthur conseguiria escapar sozinho. Ainda mais com um homem armado fazendo resguardo. Ariosto finaliza dizendo. Tá bom, obrigado pelo aviso. Agora suma da minha vista, antes que eu acabe com a tua vida. Sentindo um ódio enorme ao ver seu plano dando errado. Nesse instante, Deodora vai se aproximar de Ariosto e dirá. Tenha calma. A última coisa que tu precisa agora, é ficar nervoso com essa história. Ele responde. Como tu quer que eu fique calmo? Com essa fuga do Arthur. Meu plano de chegar até a origem da Gruta Azul corre sérios riscos de dar errado. Meu filho jamais deixaria uma coisa dessas acontecer sem avisar Zefa Leonel. Além disso, alguém salvou o Arthur daquele cativeiro. Essa pessoa pode muito bem saber que eu tô por trás do sequestro. E se isso chegar aos ouvidos do Arthur, acabou tudo de vez. Não tem como ficar tranquilo num momento como esse. Deodora se aproxima novamente de Ariosto e fala. Vai ficar tudo bem. Teu filho não deve estar sabendo quem está por trás desse sequestro. Ninguém tem provas contra a tua pessoa Ariosto. O que precisamos fazer agora, é deixar esse plano pra trás. E focar nos próximos passos contra a família Leonel. Confia no que tô te dizendo. Isso não vai dar em nada. Deixando Ariosto um pouco mais calmo depois de ter quebrado a cara com seu plano. Mais tarde, Marcelo Gouveia tomará uma decisão impressionante. Já que ele usará do segredo de Ariosto pra acabar com o casamento entre Kinota e Arthur. Acreditando que assim, o rapaz vai ter uma nova chance com a mocinha. No hotel São Petersburgo, Marcelo irá esperar Arthur sair do quarto, e irá procurar Kinota com a desculpa de usar o banheiro. Depois, ele tentará estender a conversa para chegar ao ponto que quer. O rapaz destila o seu veneno e comenta. Pensando bem, Arthur fez bem em sair. Dá pra entender a pressa dele. Essa história de ser raptado logo depois dele descobrir que o pai está de caso com Deodora. Dando um susto dos grandes na mocinha, que responde. Seu Ariosto com Deodora? De onde foi que tu tirou isso? Marcelo continua e fala. No lugar dele, eu também tiraria essa história a limpo. Ariosto é carne de pescoço. Mas Deodora é uma assassina. Com ela não se brinca. Ainda assustada, Kinota irá questionar Marcelo Gouveia sobre desde quando Arthur sabe do envolvimento entre os dois vilões. Ela comenta. Marcelo Gouveia. Desde quando Arthur sabe desse romance entre Deodora com o pai dele, Marcelo então fingirá surpresa. Dizendo que acreditava que a mocinha sabia da história. Marcelo questiona. Ele não comentou nada contigo? Deixando a filha de Zefa Leonel bastante revoltada com o que acabou de ouvir de Marcelo Gouveia. Colocando seu amigo em uma péssima situação com sua esposa. Já que Kinota odeia mentiras, prometendo ter uma conversa muito séria com seu amado sobre o futuro de seu casamento. Outra cena que ainda acontecerá neste capítulo. Será um flagra de Blandina em Zé Beltino e Dracena. Já que os dois estarão novamente juntos. Tudo deve acontecer a partir de Juquinha, que irá procurar pela garota. Avisando que está muito chateado com a partida de Blandina. Deixando a golpista chateada. Já que mesmo tudo fazendo parte de seu plano pra ter o dinheiro dos Leonel. Blandina de fato gosta de Juquinha. Prometendo que não vai cortar sua relação com o garoto. Mais tarde, ela irá flagrar Zé Beltino ao lado de Dracena. Onde ela comenta. É, então nada era coisa da minha cabeça. Eu sabia que vocês dois tinham alguma coisa. Eu sabia Zé Beltino. Tu só tava esperando eu ir embora. Assim, tu podia ficar com a Dracena. E tu, achei que fosse minha amiga de verdade. Nem tem vergonha de dar em cima do meu ex-marido. Tenho pena de vocês. Deixando Zé Beltino chocado com flagra. Já que o filho de Zé Falionel ainda acreditava que voltaria ao seu romance com a golpista. Mal sabendo ele que aquilo é a melhor coisa que poderia acontecer. Já que assim, ele poderá focar em seu amor por Dracena. Que está apenas nascendo por enquanto. Já em um futuro não tão distante na novela. Ariosto e Arthur vão ter uma briga bastante intensa. Onde o canalha vai dar um ultimato ao seu filho. Tudo deve acontecer a partir de uma briga entre os dois. Já que depois de perder que nota por conta da mentira de seu pai. Arthur não vai perdoar Ariosto. Sentindo uma raiva enorme da situação. O rapaz comenta. Eu já tentei de tudo pra fazer o senhor largar essa tua vida. Até quando vai ficar com essa tua ganância? Tu já é uma das pessoas mais ricas desse sertão. Por que ainda tem essa obsessão pela turmalina paraíba? Ariosto responde. Não peço que tu me entenda. Até porque sei que tu jamais conseguiria. Se eu faço o que faço, é porque tem sentido pra mim. E já tô cansado de tu me dizer o que devo ou não fazer. Tu não sabe nada dessa vida meu filho. Precisa de anos de experiência pra entender como as coisas funcionam. Talvez agora, com o fim do seu casamento, tu finalmente possa enxergar que a vida é uma tragédia. E que tu precisa se esforçar pra deixar as coisas melhores. Arthur se enfurece e responde. Tu tá cego pela ganância. O que é felicidade pro senhor? Ter dinheiro infinito? Porque sejamos sinceros. Tu já tem isso. Mas mesmo assim vive na miséria. Não é capaz de comprar uma roupa decente. Não sai de casa pra nada. Só pensa no trabalho. Isso é felicidade pro senhor? Além disso, todo mundo que tava do teu lado, acabou te abandonando. Porque ninguém aguenta viver do lado de uma pessoa como você. Que só pensa em si mesmo e no dinheiro que pode conseguir. Ariosto se ofende com a sinceridade de Arthur e fala. Bom, se tu acha tudo isso de mim. Por que ainda está aqui? Faça como os outros, vá embora dessa casa. Não preciso de você pra mais nada. Aliás, tu sempre foi um ingrato. Vivi amofando naquele orfanato. E eu te dei uma chance nessa vida. Arthur se irrita de vez com as palavras de Ariosto e finaliza dizendo. Quer saber de uma coisa? Desisto do senhor. Não vou mais perder o meu tempo tentando te salvar. Saindo de cena e deixando Ariosto bastante revoltado com a briga que teve com seu filho. Na cena seguinte, Marcelo Gouveia vai se deparar com seu amigo bastante abalado. Onde ele comenta. O que foi que aconteceu? Ainda tem a ver com a tua separação da quinota? O rapaz responde. Também tem isso. Mas agora aconteceu outra coisa. Acabei de ter uma briga muito séria com o meu pai. Ele realmente não entende que tá se enfiando em um buraco cada vez mais fundo. E que em breve, ele não vai mais conseguir voltar. Acho que tô errando feio em tentar salvar a vida de uma pessoa que não está nem aí pra mim. Inclusive, me deixou ainda pior. Já que graças àquele segredo, acabei perdendo o grande amor da minha vida. Marcelo responde. Tu não pode desistir das coisas desse jeito. Em relação a quinota, ainda acredito que tu pode voltar com ela. Nós dois sabemos que ela te ama. Só precisa de um tempo pra colocar a cabeça no lugar de novo. Agora sobre o seu Ariosto, fica mais difícil. Teu pai é o homem mais teimoso que já conheci em toda minha vida. Dificilmente tu vai conseguir mudar alguma coisa dentro da cabeça dele. Ariosto quando decide que vai fazer algo, passa na frente de todo mundo. Arthur, ainda chateado, vai dizer. É aí que tá o problema. Porque eu amo o meu pai. Mesmo ele me tratando como um qualquer, por toda a gratidão que sinto por ele. Meio que me esforcei todo esse tempo pra fazê-lo enxergar o caminho certo. Mas pelo visto, não tem mais como voltar atrás com essa história. Meu pai escolheu o caminho dele. E não tem nada nesse mundo que vai tirá-lo disso. Sendo amparado por Marcelo Gouveia nesse momento tão difícil. Mais tarde, Arthur se encontrará novamente com seu pai. Já que Ariosto tomará a decisão de conversar com ele. O amado de que nota, vai acreditar que seu pai tentará resolver as coisas. Mas eis que Ariosto dirá algo ainda mais chocante para o rapaz. Ele comenta. Bom, depois da briga que tivemos. Acabei colocando as ideias no lugar. Arthur, eu te amo meu filho. Não faz mais sentido a gente continuar nessa situação. O rapaz se impressiona e responde. Sinto a mesma coisa por você meu pai. E independente da briga que a gente teve, quero que saiba que no fim de tudo, só me preocupo com você. E tô fazendo o que acho que é certo pra te ver bem. Ariosto então impressiona e fala. Não tenho dúvidas disso Arthur. Se tem alguém nessa vida que ainda se preocupa comigo, é tu. E não posso deixar as coisas como estão. Quero te fazer um convite. E espero que isso deixe a gente mais unido do que nunca. Quero que tu se alie comigo contra os Leonel. Quero que a gente trabalhe juntos pra conquistar a Gruta Azul. A gente pode muita coisa juntos como pai e filho. Deixando Arthur completamente chocado ao ouvir as palavras de Ariosto. Não acreditando no convite que acabou de receber. A partir disso, Arthur vai escolher ficar ao lado de Quinota e de sua família. Rompendo de uma vez por todas com seu pai. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.